E a receitinha de hoje, meus amores, é uma travessa de dois chocolates, gente, maravilhosa, muito fácil e simples de fazer, tá bom, meus amores? Mas antes de começar, já se inscreva no canal, deixa aquele joinha e compartilhe nas redes sociais com todos os seus amigos. Então, sem mais delongas, bora começar! Vamos lá, meus amores! Pra começar, é muito simples, eu vou adicionar aqui na panela com o fogo ainda desligado, meia xícara, tá, gente, de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, quatro colheres, gente, de amido de milho, e quatro colheres de chocolate em pó 100%, mas se você quiser, pode usar aquele de 50% que dá super certo também. Ai, tá, tá, mas pode usar achocolatado? Pode, meus amores, só que vai ficar bem mais adocicado, ok? Então vamos lá. E vamos misturar bem pro amido de milho aqui, olha, ele dissolver. Lembrando que o fogo tá desligado. Vou adicionar 150 gramas de açúcar. E um litro de leite. Vou misturar bem. Eu vou utilizar um fuê, mas se você quiser continuar misturando, gente, com a colher pode, tá? Só não pode parar de mexer. Vamos ligar o fogo. E você vai ficar mexendo até essa misturinha ela engrossar. Daqui a pouquinho eu já volto e mostro pra vocês como que tem que ficar, tá bom? Bom, pessoal, eu marquei o tempo certinho pra vocês. Ficou aqui 18 minutinhos. Esse daqui é o ponto quando você vê que já engrossou totalmente. Aí você ficou lá mexendo por mais uns 5 minutinhos. E olha só, gente. Então eu vou desligar o fogo. Vamos acrescentar então agora 400 gramas de chocolate meio amargo. Mas se você quiser pode ser ao leite, tá bom? E é só misturar bem até o chocolate derreter pro completo. Lembrando que o fogo já está desligado. Prontinho, pessoal. Bom, ficou aqui 17 minutos, tá? Mexendo o tempo todo sem parar. E vamos então passar para uma travessa. É só despejar tudo, com cuidado. Agora, meus amores, vocês vão fazer o seguinte. Vai deixar esfriando aqui totalmente. Depois que esfriou, você vai levar no congelador por 2 horinhas pra depois a gente dar continuidade na receita. Agora, pessoal, vamos preparar um creme de chocolate branco. É muito simples, muito fácil. Isso você faz mais ou menos quando você vê que a sua sobremesa já está pronta, praticamente. Aí, onde você pega e faz esse chocolate branco, ok? Gente, chocolate não, creme de chocolate. Por trás das câmeras, o que eu fico fazendo, mozão? O que você fica fazendo, né? Você sabe o que é isso? Fala, velho. Abacaxi. Amo! Gente, eu amo abacaxi. Vocês gostam de comer fruta também? O potinho tá baixinho, né? Vamos ver o potinho, vamos ver. Tá vazio. Comenta aí embaixo, gente. Qual é a fruta que vocês mais gostam? Eu amo abacaxi. Isso é muito bom quando você come aquela feijoada, que o som tá pesado, né? Aí você vem com essa partinha e tira queda. Eu não como essa partinha do meio, gente, do abacaxi. O Joaquim já come. Mas não sei por quê, desde pequena. É questão de costume, porque essa partinha é tão gostosa quanto toda abacaxi. Será? É. Será que pode comer essa partinha do meio? Não pode. Não dá uma coisa na química, assim? Afta. Afta, eu acho que dá. É psicológico. Será que é psicológico? Vamos lá, gente, pra receitinha. Muito simples. Vamos precisar de 300 gramas de chocolate branco. Coloca aqui. E uma caixinha de creme de leite. Gente, muito, muito simples. Você vai ligar o fogo. E agora, é só ficar mexendo até o chocolate derreter por completo. Tá bom? Pronto, gente. Olha só como que fica. Chocolate totalmente derretido. Vou desligar e deixar aqui de ladinho até esfriar totalmente, pra depois a gente espalhar por cima, gente, daquele creme delicioso de chocolate. Eita, coisa boa, meus amores. Já está praticamente pronto. Agora que já esfriou, é só espalhar aqui por cima. E vamos lá. E agora, gente, é só levar novamente lá no congelador. Só que desta vez, só por uma horinha, tá bom? Bora lá. E agora, pessoal, vou mandar os beijinhos super especiais, que hoje vão para a Andréia, que fez a nossa receitinha, o Ilha e também a Celina. Beijo, meus amores. Faça a mesma coisa você também. Faz alguma receitinha aqui do canal, tira uma fotinho com você aparecendo e me marque lá no Instagram com a hashtag Tatá Pereira. Ou se você preferir, gente, é só me enviar por esse, como é que está aparecendo aqui embaixo, tá bom? Mega beijo pra todos vocês. Fiquem com Deus. Amo muito, 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 muito vocês, tá bom? E até amanhã, gente. Eu vou ficando aqui, ó, só com essa gostosura. Que docinho maravilhoso, gente. Mua!